Deus descreve a si mesmo, em todas as sagradas escrituras, como um Deus da vida, da paz, do conforto e da alegria, por causa de Cristo. Odeio a mim mesmo pelo fato de não ser capaz de crer nisso constante e seguramente como deveria. Mas nenhuma criatura é capaz de conhecer corretamente quão misericordiosamente está Deus inclinado em direção àqueles que firmemente creem em Cristo. Conversas à Mesa de Lutero, da editora Monergismo, foi um lançamento em comemoração aos 500 anos da Reforma, em outubro agora de 2017. Um livro muito, mas muito bom. Se você quer conhecer um pouco mais de Martinho Lutero e sobre o que ele pensava sobre diversos assuntos, você não pode deixar de ler este livro aqui. É como se você tivesse sentado à mesa com ele e tendo a oportunidade de bater um papo teológico. Veja só alguns assuntos que contém neste livro aqui. Martinho Lutero fala, por exemplo, sobre a palavra de Deus, das obras de Deus, sobre a natureza do mundo, a idolatria, sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo, os pecados, sobre o livre-arbítrio do catecismo, sobre a lei e o evangelho, a justificação, sobre a oração, o batismo, o sacramento da ceia do Senhor, sobre a igreja, a comunhão, pregadores e pregação, sobre o anticristo, sobre os concílios, sobre os pais da igreja. Ou seja, são diversos assuntos que estão aqui neste livro. São quase 500 páginas que você pode desfrutar do pensamento de Martinho Lutero, onde aqui você pode conhecer um pouco da personalidade e da sabedoria do reformador alemão. Eu ainda estou lendo este livro, eu não acabei, mas eu quero indicar para você, se você tiver a oportunidade de ler, com versas à mesa de Lutero, cara, você precisa ler este livro, porque é muito bom e você vai conhecer um pouco mais daquilo que Martinho Lutero pensava sobre diversos assuntos. Alguns dizem que este livro pode até ser um pouco de teologia sistemática, mas eu diria que é como se você estivesse batendo um papo teológico com este grande reformador, que revolucionou a igreja. Então, fica aí a minha dica. Este livro está na minha prateleira e eu já estou lendo ele. Fica aí a dica para você. Deus abençoe você. Até a próxima. Fui.